No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e sim, vamos falar de Cavani de novo, mas é porque tivemos uma informação agora, cara, faz meia hora, diretamente do vice-presidente do Grêmio, o Eduardo Magriço. Ele confirma, ele confirma a análise sobre Cavani, eu já vou falar sobre isso, mas antes, gurizada, quer comprar camisa do Grêmio ou de qualquer outro time, vai lá na ntgimports.com.br, lembrando que tem dois cupons, um cupom tu ganha 5% de desconto em qualquer produto da loja, que é o no tag, ou então a promoção que tá rolando até o final desse mês. Tu adiciona 3 camisas no seu carrinho de compras e tu vai pagar apenas 2, exatamente, paga 2 camisas e leva a terceira de brinde, é só colocar o cupom COMPRE2LEVE3, colocou no carrinho de compras, adicionou o cupom, pronto, tu já vai levar a terceira camisa de graça, beleza? Vai na ntgimports.com.br, frete grátis pra todo o Brasil! Gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre essa entrevista aí que o Eduardo Magriço deu pra Band, né, pro Atualidades Esportivas, onde o vice-presidente confirmou, sim, essa análise do Grêmio sobre o Cavani, a sondagem sobre o Cavani, e ele confirmou que cabe, que Cavani cabe no Grêmio, é isso mesmo, Cavani cabe no Grêmio. Então, não é uma loucura da cabeça, não é um Griezmann da vida, né, que o pessoal tava sugerindo loucamente, que isso aí não tem nenhuma noção, mas sobre Cavani, sim, ele confirma que tem a possibilidade. Da mesma forma que eu trouxe a informação, é de que o Cavani é um jogador que está sendo analisado, eu já tinha falado sobre isso, ele é difícil, óbvio, ele é difícil de trazer, mas a sondagem, a conversa, isso aí existe, e se tiver alguma possibilidade dele vir para o Tricolor, pode acontecer. Eu vou deixar a gravação aqui pra vocês ouvirem como foi essa entrevista. Pra gente te agradecer pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes, Eduardo Magrício, vice-presidente do Grêmio, Cavani caberia no orçamento do Grêmio? Eu acho que sim, eu acho que sim, uma equipe que teve o Soares, né, acredito que pode ter o Cavani, mas essa não é uma definição minha, tá, essa é uma definição do futebol que vem avaliando essa possibilidade, tá, é uma, seria, seria muito, muito, muito bonito pra história do Grêmio, repetir a história do Soares com o jogador da envergadura do Cavani, tem, mas, e eu não estou prometendo o Cavani de maneira nenhuma, até porque essa é uma avaliação do futebol e o Cavani sequer está próximo do Grêmio. Mas ele chegou a ser oferecido? Sempre tem sondagem, sempre tem sondagem, de todo, o Grêmio, o Grêmio tem uma dimensão tal que qualquer jogador dessa envergadura é oferecido pro Grêmio, sempre tem sondagem, mas não significa sondagem, sondagem significa uma conversa inicial, não significa proposta, não significa proposta de lado a lado, tá, mas o que eu quero deixar bem claro é que o Grêmio não está prometendo absolutamente nada em relação ao Cavani, eu respondi a pergunta se o Cavani cabe dentro do Grêmio, e ele cabe dentro do Grêmio, agora, se o negócio vai acontecer ou não, depende de uma série de variáveis que, nesse momento, ninguém controla. E o Boca está vivendo aí também uma época de eleição, o que pode interferir também na permanência ou não de Edson Cavani. Então, tudo isso pode acontecer. O Cavani acaba saindo, de fato, do Boca, que é o que se noticia na Argentina, uma boa parte da torcida, inclusive, quer que ele saia, até por ele ser caro, né, lá pro Boca Juniors, que precisa investir em outros jogadores de outras posições, e com isso, aliviaria a folha salarial do clube. E com isso, Boca pode negociar o Cavani para algum outro time, né, seja vendendo, de fato, né, dependendo, negociando a multa recisória, ou liberando por empréstimo, dividindo aí o salário. Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal também, que é muito importante, e vai na NTG Imports, compra a tua camisa por lá. Tamo junto, valeu, abraço, falou, fui!